Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ára de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e é claro, sempre um assunto muito importante, interessante, de grande utilidade para você aqui no YouTube, no Ára de Treino. Eu vou colocar aqui hoje, mostrar para você aqui 10 hábitos matinais que te impedem de perder gordura. Como todo vídeo, eu faço aqui um roteiro com muito conteúdo de qualidade para você. Invista na sua saúde. Eu vou mostrar para você 10 erros que só no período da manhã, no começo do seu dia, você já começa errando e certamente aí vai prejudicar todas as outras 24 horas, todo o seu dia e o processo da sua saúde, o processo de perda de peso, o processo de emagrecimento. Repare que observe se você comete um ou mais desses 10 erros que eu vou comentar aqui. Certamente é para te ajudar, para você refletir e na medida do possível tentar mudar o seu comportamento, seus atos, para você certamente ganhar mais em saúde. Perder peso para você que quer perder peso e para você que não quer engordar, para você que não quer ganhar peso. Mas antes disso, como eu sempre peço em todo vídeo, eu vou pedir para você clicar aqui no curtir. Já clicou no curtir? Muito obrigado pela sua participação, você está de parabéns, sensacional. Eu peço sempre para você clicar no curtir, para o famoso algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é importante e vai compartilhar com muito mais pessoas. E eu te espero também lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton. Vamos lá, rapidamente Newton, quais são então esses 10 erros? Primeiro, acordar tarde demais. Então para você que acorda tarde demais, ou para você que toca o despertador, você clica no botão de soneca, aquele botão que vai te dar mais 2, 5, 10 minutos de sono, não faça isso. Você já percebeu que conforme você bate aí no botão de soneca, você acorda mais cansado, mais cansada? Então é isso que é importante, não acorde tão tarde e reserve o começo do seu dia já para um exercício físico, ou pelo menos já para despertar, isso é muito importante. Você que acorda tarde demais, muitas vezes já prejudica toda a alimentação do resto do dia. Vai ter mais fome, a sua síntese proteica vai ficar prejudicada, todo o seu metabolismo fica prejudicado. É muito ruim quem dorme pouco, mas também quem dorme muito. Tudo bem? Então esse é o primeiro erro, coloca o despertador para dormir e o de manhã quando tocar, o despertador de período da manhã, já levante rapidamente. Segundo, qual outro hábito matinal que pode estar te prejudicando? Logo que você acordar logo cedo, abra a cortina, luminosidade, sol, vitamina D, ou pelo menos a claridade do dia, se você acorda já com o dia amanhã sendo. Isso é muito importante, já vai aumentar o nível de cortisol, de GH e o melatonina vai cair. O seu sono já começa de manhã. Se você já amanheceu, tem que estar exposto, tem que estar exposta a luz solar, a claridade, a luminosidade, acenda as luz, abra a janela, a cortina. Isso vai te auxiliar que seus hormônios como o GH e o cortisol comecem a aumentar e a melatonina começa a diminuir, para que ela comece a aumentar à noite e te facilite o sono. E o GH e o hormônio de crescimento começam a diminuir um pouco à noite, para você conseguir dormir bem. Terceiro erro, como é que é o seu café da manhã? É aquela bolacha, aquele biscoito, aquele achocolatado, aquele café da manhã pobre em proteína? Então eu já produzi outros vídeos sobre o café da manhã anabólico, o café da manhã saudável. Então esse é outro erro matinal, como é que é o seu café da manhã? Cheio de açúcar, achocolatado com leite? Então repare, observe, pão com manteiga, o café normal, o expresso, o café com leite, isso é muito pouco. Cadê a proteína? Cadê o ovo, o omelete, uma carne, enfim, uma proteína logo cedo, um iogurte, enfim. Esse é o terceiro erro. Terceiro hábito matinal, seguindo aqui o roteiro. Quarto hábito matinal, você depende de motivação dos outros? Não, a motivação tem que vir de você. Foco, disciplina, invista na sua saúde. Mantenha essa disciplina, essa determinação. A prioridade é a sua saúde, só você que deve priorizar a sua saúde. E com isso você vai adquirindo saúde com perda de peso, perdendo gordura e não massa magra. Quinto, se você tem esse hábito matinal de poder ter um tempinho a mais de manhã, faça uma caminhada, um exercício, nem que seja levar o cachorro para passear, algum exercício que você possa já se movimentar logo cedo. Uma academia seria interessante, mas pelo menos acorde-se, movimente, isso é muito importante. Você já vai aumentando os níveis de endorfinas e serotonina. 10 mil passos por dia que é o recomendado. Quantos passos por dia você faz? Então isso é muito importante. Hoje tem muitos aplicativos que medem o número de passos. Isso é muito importante como hábito matinal. Sexto ato, jejum intermitente mal feito. Nós não recomendamos, eu não recomendo o jejum intermitente, exceto para profissionais que têm um público específico de pacientes, mas de uma maneira geral você pode emagrecer sem fazer jejum intermitente. Mas se você decidiu em fazer naqueles dias jejum intermitente, pelo menos faça uma boa refeição, um bom jantar na noite anterior, rico em carboidrato. Para logo cedo, se você for fazer exercício em jejum, não está com prejuízo aí, tanto no glicogênio, no carboidrato do seu corpo. Tudo bem? Mas nós não recomendamos ou não recomendo jejum intermitente. Você pode emagrecer com saúde, sem passar grandes sacrifícios na sua alimentação. Poder emagrecer comendo. Tudo bem? Sétimo hábito matinal. Logo cedo você chega na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho e começa a beliscar uma bolacha, um biscoito, uma bala. Alguém te oferece ali um salgadinho. Você não para de comer e vai beliscando a manhã inteira. Isso prejudica também o processo de perda de peso. Você mantém insulina alta. E toda vez que o hormônio lipogênico, o hormônio que forma gordura, está alto, como a insulina, os outros hormônios que queimam a gordura estão baixos, como o GH e o cortisol. Então, faça intervalos aí entre as refeições, realmente sem comer nada. Isso é de fundamental importância. Tudo bem? Oitavo aqui. Oitavo hábito matinal. Pelo menos tente beber, tomar um litro e meio de água até o meio-dia. Quanto de água você bebe até o meio-dia? Escreva aqui nos comentários. Está curtindo esse vídeo? Já clicou no curtir? Tenho certeza que você já fez a inscrição aqui no área de treino. E te espero no meu Instagram também, que é o Nunes Newton. Quanto de água você bebe até o meio-dia? Um litro e meio? Isso é muito importante manter aí a sua hidratação. Facilita a construção de músculo e queima de gordura também. Nono erro, você sai de casa despreparado. Tenha sempre uma barrinha aí na sua sacola, na sua mochila, na sua bolsa. Ter alimentos aí de reserva e já saber o que você vai almoçar e os lanches, tanto da manhã quanto da tarde. Não saia despreparado, despreparada de casa. Isso você acaba sendo mais propenso, mais propensa a fazer refeições aí calóricas e que não são alimentos tão saudáveis. E muitas vezes até mais caros que uma barrinha de proteína, uma fruta, enfim. Saia preparado já de casa. E décimo hábito. Repare nos líquidos que você bebe durante o dia. Muitas pessoas engordam, não por aquilo que comem, mas pelo que bebem. Suco de fruta pode ser saudável, mas altamente calórico. Então repare, refrigerantes e outras bebidas que você toma durante o dia, na somatória de todo dia, semana inteira, mês inteiro, foi muitas vezes o que você bebeu que te engordou e não o que você comeu. Curtiu esse vídeo? Repare nesses 10 hábitos que você comete. Escreva aqui nos comentários quais desses hábitos você cometia e não vai cometer mais. Certamente, de uma maneira bem mais simples, fácil, objetiva e mais rápido que você imagina, você vai perder peso, perder gordura de uma maneira saudável, sem prejudicar a sua saúde. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Essa é a ideia aqui do Ara de Treino. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço. Te vejo lá no próximo vídeo.